Terminei agora a minha aula de spinning, olha como é que eu saio. Sei que eu tô feia, tô com uma cara de cansada, estou cansada mesmo, tô morta, tô exausta. Foi muito difícil de vir, dormi 4 horas por dia, acordei 5 horas da manhã pra trabalhar. Eu já tava bolando um plano na minha cabeça, vou faltar a academia hoje e amanhã eu vou acordar cedo, vou acordar 6 horas da manhã, vou treinar cedo porque eu tenho um compromisso e vou treinar duas vezes por dia pra compensar a minha falta de hoje. A minha mente já tava me sabotando, me fazendo vários planos. Poderia dar certo? Poderia, mas eu me conheço. E o problema é que quando a gente inventa uma desculpa, a preguiça vence a gente. Quando a gente inventa uma desculpa, desistir e adiar nossos objetivos, dar sempre desculpa, se torna um hábito. Então toda vez que a gente vence a preguiça, que a gente vence nossa cabeça, a gente se torna mais forte e mais disciplinado. Então a minha dica é quando você estiver pensando, ah, eu não vou, acho que eu vou amanhã, tô cansada, tô com fome, tô com dormir pouco, não sei o que, tô cheio de coisa pra fazer, vai. Apenas vai. Não pensa, não dê margem pra sua mente formar vários planos e auto-sabotar. Então eu vim e fiz. Pode não ter sido o melhor treino da minha vida, porque vocês estão vendo que eu tô cansada, com a cara acabada. Pode não ter sido, mas foi o melhor que eu podia fazer hoje. E de pouquinho em pouquinho, todo dia a gente dando o nosso melhor. É óbvio que vai ter dia que a gente vai falhar, que a gente vai desistir. Mas quanto mais você vencer a sua preguiça e você vencer a sua cabeça, mais disciplinado e mais, ó, sua mente se torna mais forte.